Fala pessoal, hoje eu fiz uns exercícios ali no elástico, conforme vocês vão ver no vídeo aí, 20 repetições cada exercício e preparaçãozinha física, um treininho rápido, botar os exercícios que eu fiz aqui na continuidade do vídeo e depois eu coloco escrito lá como foi o treino e é isso aí, espero que vocês tenham gostado, lembrando aí de curtir o vídeo, compartilhar, ajudar a divulgar e se tem alguma dúvida de conteúdo, coisa legal que você queria que eu, assistindo aqui no canal, deixe nos comentários que a gente sempre posta aí dentro dos comentários que o pessoal deixa, valeu? Abração! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.